Olá, você que está acompanhando a programação da TVA e da Rádio AL, uma nova edição do programa Fala Deputado. Hoje eu vou conversar um pouco mais sobre o trabalho do deputado estadual José Milton Schaeffer do PP. Deputado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo falando de uma atuação sua aqui na Assembleia Legislativa, que se trata da presidência, o senhor está à frente, da frente parlamentar em defesa da saúde catarinense. O senhor já fez vários debates, audiências, já visitou alguns hospitais, unidades de saúde e recentemente esteve em Brasília para tentar falar mais e discutir e conseguir mais recursos para a saúde pública catarinense. Deputado José Milton, na sua opinião, existe a possibilidade de um melhor atendimento à população catarinense? Existe possibilidade de mais recursos para que esse atendimento realmente seja feito no Estado? Existe sim. O trabalho dessa frente, que une parlamentares, une também a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, a Federação dos Hospitais de Santas Casas de Santa Catarina, enfim, são mais de 180 hospitais vinculados a essa frente, com mais algumas unidades de saúde e foram feitos vários debates e estudos para se chegar à conclusão do porquê da situação atual do sistema público de saúde em Santa Catarina e no Brasil. E a conclusão foi uma só, é que falta financiamento. Nós temos um sistema que quando foi criado a lei do SUS, o projeto do SUS, é referência mundial em termos de engenharia social, de atendimento, de proposta. O SUS é um projeto de qualidade. O grande problema do sistema SUS é que os governos, independentemente de quem esteja ou não, na titularidade da Presidência da República, do Governo do Estado, da Prefeitura, acabaram deixando de lado a questão de reajustes na tabela de serviços. Na verdade, está ultrapassado, né? E de atendimento. Tem itens lá, Suelen, que desde 1990 não são reajustados, principalmente na baixa e na média complexidade. E isso criou um problema não apenas em Santa Catarina, criou um problema no Brasil inteiro. Então, a Frente Parlamentar tem focado no estudo de como melhorar o financiamento, o pagamento dos serviços, bem como também a entrada de recursos para a saúde de Santa Catarina. Porque os problemas são de conhecimento de todos os cidadãos de Santa Catarina. Mas hoje, em qualquer cidade, o morador sabe dizer qual é o problema da saúde. Hoje, a questão está na solução e a solução passa por recursos. A Constituição de 1988, ela obrigou os municípios a investirem 15% em saúde, obrigou os estados a investirem 12% em saúde e deixou a União para ser regulamentada depois, o governo federal depois. E isso não aconteceu. Ano passado tivemos a grande luta da Emenda 29. Fomos derrotados, a sociedade foi derrotada, perdemos, não conseguimos fazer. em que o governo federal colocasse 10% da sua receita bruta em saúde. E isso é a grande causa. Se nós batermos um raio-x do sistema de saúde no Brasil, nós vamos ver que o que está faltando é recurso financeiro. E está faltando não da parte do Estado, não da parte dos municípios, está faltando da parte do governo federal. Que é o maior bolo, né? Que é o maior bolo e que é o grande responsável pelo sistema SUS. As obrigações do governo federal são segurança pública, saúde e educação. Essa é a função deles. E o ano de 2012, Sueli, só para finalizar essa minha fala, o governo federal colocou apenas 3,8% do seu orçamento em saúde pública. Isso não é prioridade. Isso tem causado a falência do sistema hospitalar, do atendimento do SUS no Brasil inteiro. Eu já passei em São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais. Todos esses estados estão com problemas nos seus hospitais, no seu sistema de saúde, em função da falta de financiamento, da falta de dinheiro para reajustar a tabela do SUS. Deputado, um abaixo-assinado está sendo feito aqui em Santa Catarina pela Frente Parlamentar, é isso mesmo? E qual o objetivo do abaixo-assinado? É mudar essa questão do repasso do governo federal? Exatamente. A Frente Parlamentar, ela está enganjada num movimento nacional chamado Saúde Mais 10, em que participam desde entidades religiosas, sociais, sistema de saúde, pessoas envolvidas, e a Frente também, juntamente com Câmara de Vereadores, com agentes de saúde, enfim, hospitais, todos os hospitais aqui, nós estamos coletando assinaturas com um abaixo-assinado que tem o seguinte objetivo, a nível nacional, juntarmos um milhão e meio de assinaturas e propormos uma lei, através da Câmara dos Deputados, uma lei de iniciativa popular, que vai obrigar a União a gastar 10% do seu orçamento em saúde. Por que nós temos focado nisso? Porque assim que ela botar 10%, isso significa mais de 40 bilhões por ano injetado na saúde. Aí ela vai poder reajustar a tabela do SUS, o médico vai ser bem remunerado, a enfermeira, o enfermeiro serão bem remunerados, os hospitais serão bem remunerados. O que acontece hoje, Sueli? Esse abaixo-assinado, nós queremos aproveitar a audiência aqui da TVA para pedir a adesão das pessoas. Aqui na frente tem cadernos, hoje está sendo distribuído em vários pontos do estado de Santa Catarina. Nós precisamos, as pessoas para assinarem, precisam portar o seu título eleitoral. Título de eleitoral. Porque é baseado no Brasil, é um país muito democrático, né? E isso faz com que as pessoas podem se manifestar. Eu acho que é o povo que vai mudar isso. E isso se encontra nas câmaras de vereadores. Câmaras de vereadores, hospitais, secretarias municipais de saúde. Municipais de saúde, então a pessoa pode ir lá e se dispor a assinar, né? Aqui na Grande Florianópolis, aquelas pessoas que tiverem alguma dificuldade, e o nosso gabinete está à disposição aqui na Assembleia Legislativa, distribui esse material, depois recolhe. E agora em abril, início de maio, faltam mais ou menos, num levantamento feito ontem em Brasília, cerca de 350 a 400 mil assinaturas. Já temos um milhão de assinaturas coletadas. Nós queremos chegar a um milhão e meio. Então está bem perto já, né, deputado? Estamos próximos, você pode participar, o telespectador pode participar assinando, no seu local de trabalho coletando assinaturas. É uma maneira de nós fazermos a nossa parte. Então isso vai ser muito importante, porque vai melhorar, é a única fórmula que existe para melhorar a qualidade do atendimento de saúde. Não é gestão. Queria falar, às vezes o telespectador pode pensar, ah, falta gestão nos hospitais. Pode até ter um caso ou outro que falte gestão, mas a grande maioria não tem como fazer... Um bom administrador, eu tenho dito... Não tem dito. Veja bem, para atender uma questão de uma pneumonia no sistema SUS, a pessoa vai ficar internada uns 5, 6, 7 dias no hospital, o sistema SUS remunera próximo a 500 reais. O tratamento, a pneumonia é um negócio básico, é simples, né, é uma doença fácil de ser curada. Ela vai custar próximo a mil reais. Ela deixa um déficit de 48% de prejuízo para o hospital. Então não adianta, nós podemos escolher o melhor empresário do Brasil para administrar um hospital que vai atender baixa e média complexidade, que esse hospital vai falir. Nós temos ciência do esforço das prefeituras na sistema de saúde, do governo estadual, mas agora chegou a vez do orçamento federal, que é o dinheiro que é nosso, de todos nós também, botar o seu dedo, que ele é o grande gestor do sistema SUS e esse abaixo-assinado, além de outros movimentos que estão sendo feitos a nível nacional, tem esse objetivo. Deputado, são 15 minutos de programa e, obviamente, o senhor à frente dessa frente parlamentar em defesa da saúde catarinense tem muito o que nos falar e nos apontar. E fica aí a dica do abaixo-assinado desse movimento Saúde Mais 10, que é o movimento nacional, mas antes de encerrar, só uma perguntinha que o senhor também sempre defendeu muito aqui na tribuna, no plenário da Assembleia, nas audiências e nas comissões, a questão da infraestrutura, em especial na região sul do Estado. Foi lançado o edital de pavimentação da BR-285, né, deputado? Já é um avanço, mas ainda precisa de mais, né? Mas já é um avanço, né? Sem dúvida, Suelen. É uma conquista histórica para o sul de Santa Catarina. A região sul de Santa Catarina, ela está com o seu desenvolvimento oprimido já há alguns anos, em função da falta de infraestrutura. Nós não temos um porto ainda adequado, que agora a Imbituba está chegando lá. A questão da duplicação da BR-101, que se arrastou por muitos anos. A aeroporto, ainda estamos na luta, né, para viabilizar o de Jaguaruna e todo o acesso do Rio Grande do Sul. A BR-285, ela liga a BR-101, na altura de Araranguá, com toda a Serra Gaúcha, passo fundo até a divisa com a Argentina. Faltavam 22 quilômetros para serem pavimentados, justamente os mais difíceis da serra. E uma mobilização da sociedade, com o apoio também do nosso mandato, buscando viabilizar e resolver problemas no Ibama, no DENIT. Todas as licenças, né? Fizemos um trabalho de mais de um ano para colocar isso. E graças também à boa vontade do Ministério do Transporte, do DENIT e do Governo Federal, nós conseguimos viabilizar essa licitação. Ela foi lançada agora dia 31 de dezembro, será aberta dia 2 de abril, né? E a partir daí nós teremos uma empresa contratada que ao longo dos próximos dois anos e meio deve concluir. E é uma conquista muito importante. Vai permitir o intercâmbio econômico, cultural, mas também a vinda de turistas para o litoral catarinense, o pessoal que mora em Vacarias, Caxias do Sul e toda uma área do Rio Grande do Sul também vai acessar as praias ali do Sul que precisa disso também, de crescimento, para poder as pessoas terem mais qualidade de vida. Foi uma conquista. Eu quero aqui reconhecer o trabalho também de diversas instituições que estiveram comigo nessa caminhada. O esforço do superintendente do DENIT, João José dos Santos, que sempre teve muita boa vontade. E também aqui agradecer o meu gabinete que também ajudou de maneira muito forte para que várias dificuldades fossem sendo sanadas e o DENIT tivesse condições de lançar o edital. Então é uma conquista. O Sul está muito feliz com isso. Obviamente que agradecemos aqui a todos os envolvidos e aguardamos agora a abertura do edital de licitação. É irreversível. Ela já está no PAC 2. Não tem como voltar atrás. E que essa obra seja feita da melhor forma possível. Vamos fiscalizar também a execução para que ela tenha qualidade. E vai ficar muito bonito. Ela também será um atrativo turístico. A própria serra em si, porque ela atravessa uma região muito bonita, que é a região do município de Timbé do Sul e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Deputado José Milton Schaefer, do PP, muito obrigada por ter participado e ter prestado esses esclarecimentos aqui a todos os telespectadores e ouvintes aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Volte ao programa Fala Deputado sempre que desejar. Agradeço a oportunidade e cumprimento a todos os telespectadores pela oportunidade. Você está acompanhando a programação da TVA e também da Rádio AL. Outras edições do programa Fala Deputado você também tem acesso na internet, na nossa agência de notícias. Hoje eu conversei com o deputado José Milton Schaefer, do PP, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense. Nós nos encontramos aqui na programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto